Ei, ei, polia na voz, certo? Tem que passar Botando essas notas, fazendo o dinheiro girar, fazendo o dinheiro girar Botando rap, não era quase nada Na grande mídia, imagina no topo das paradas E eu tava lá, tava me desenvolvendo Na barriga da minha mãe, por aí Tava nascendo lá pros... Ah, deixa pra lá Porque não é sobre isso Eu tenho muito mais além de uma história pra contar É sobre rap, sabe como é? Sobre esse barulho viciante que ninguém pode calar Sobre a raiz, sobre o chifé Até do semana, sobre ter rima lá na veia Eu sou mulher Eu sou apaixonada por batida E por essa, que me deu inspiração Pra exercitar minha lírica Os mano, boom, as mina, pa O foldo, trap, rap, frank e drill Pega a visão Segura aí, Dizinho Pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, pô Então, chamar, convidar as mina aí, ó Pra representar Pode soltar, DJ É o trio É o trio Bora Bora Bô, bô, pô, pô Bô, bô, pô Bô, bô, bô Tava pegando e falando de pão Porque a parada não é fácil Tem gente que pensa que sabe qual é Mas não conhece meu estado A minha paz Não quer do natural que não vou negociar Meu país é o rio Meu mundo, meu bonde é pesado Por onde ele passa Sei muito bem onde tem vacilão E não me encosto com esses Meu aluno para todos irmãos Que não se envolve em estresse Se o tempo não parou pra você Então, mano, me esquece Deixa o meu tramo fluir Que essa porra só vai funcionar Pra quem não desmerece Então, vem Deixa ela passar que eu tô afim O som no baile vai tocar pra mim Cadê as mina? Deixa ela passar Pede que é o duplo esclachar Deixa ela passar, yeah Deixa ela passar que eu tô afim O som no baile vai tocar pra mim Deixa ela passar Deixa ela passar Pede que é o duplo esclachar Deixa ela, yo, yo Olha essa mina Rima nesse flow com essa rima fina Que só lhe tá colando a combina Que eu sou tipo gás na rotina Que eu sou de lolo e de cocaína De do parador e jogatina De ser pior e não discrimina Bad girl flow virou assassina Yo, bacana Tudo negativo Quer me pedir Fazer uma só minha rima Tô aqui Puxou, focou Puxou, soltou Vida, chame Sim, busca se brincar Várias pessoas é só me brindar E tipo assim você se ligar Cê vai querer até me lidar Sai pra lá Vem pra cá Quem é de Somali não te atrasar Tô aqui Mas tô lá E se Deus quiser Tô em Pagdá Norte a sul De ônibus E voltas antes até Guandu Meu país Tá se full E por ti não sou eu que eu faço Deixa ela passar Que eu tô afim Vai, vai tocar pra mim Deixa ela passar Pé de girl do flow Esculachar Deixa ela passar Deixa ela passar Deixa ela passar Só no baile vai tocar pra mim Deixa ela passar Pé de girl do flow Esculachar Deixa ela passar Pé de girl do flow Pé de girl do flow Obrigada, obrigada, obrigada Barulho pra vocês Pé de girl do flow Uma água Obrigada Vendo a minha história Cê já sabe São dias de luta E dias de glória Memórias de afeto Criando o Brasil Em marcha um teto Culturas diversas Direitos, sotaques e dialetos Tô nesse comboio Dizem que rap é coisa de preto Depender da cor Mãe ter o respeito Não É que a roda da vida gira E eu ando nesse mundão que vira Os meus não ouvindo O meu som delira Por que que cê tá falando, mina? Repita com a promissão e disciplina Não basta só ceterão e rima Tô na estrada e eu vim pra cima Música pra mim é dopamina Cê tem que jogar Joga direito Tipo num chabres Mantendo foco Num lance perfeito Desse jeito Suavemente Quebrando todo tipo de corrente Que me aprisiona o seu preconceito As mina é crack, né? É checkmate, fé Tamo no ataque, zé Quem vai dizer que não é? As mina é crack, né? Tamo no ataque, zé Quem vai dizer Yo, 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 yo Oh, oh, plec, plec Frágil como uma bomba A força da chama que leite o pegue Wakanda me cerque Tô na demanda, mas pressa Mas não me estresse Senão eu perco o meu interesse Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininha, porra nenhuma Eu vim de lá já quebrando nas linhas Tem anos que eu tô Nessa estrada e eu não tô sozinho Família é a chave Não precisa ter contração Cuida e eu Eu tô na minha, eu tô na minha Deixa eu chegar Que hoje eu tô na minha, eu tô na minha Pode apostar Que hoje eu tô na minha, eu tô na minha Fecha esse flow Que hoje eu tô na minha, eu tô na minha As mina é crack, né? É checkmate, né? Tamo na tá quiser Quem vai dizer que não é? As mina é crack, né? É checkmate, né? Tamo na tá quiser Quem vai dizer que não é? Foda, obrigada aí, ó Pra finalizar Vou tomar uma água Aí, segura aí, gente Segura aí, segura aí Vou finalizar Cantando um som aí com o cara Um dos caras que me ensinou a rimar, tá ligado? E máximo de respeito Representando aí Pode soltar Quero ouvir todo mundo Cantando junto comigo Yo Ai, quem tem, quem tem, quem tem, quem tem, quem tem, quem tem A criminalidade toma conta da cidade A sociedade põe a culpa nas autoridades O caso de deficiar viajou pro Pantanal Porque aqui a violência tá demais E lá Encontrou um velho índio que usava o fio dental E fumou o castigo da paz O presidente foi o que acabou Acabei seguindo Ficou com preguiça Ficou seu palitone e o fio dental E nomeou o velho índio pra ministro da justiça E o novo ministro Chegando na cidade Achou aquela turma violenta demais É que todo cara palita vivia atrás da paz E chamou a deficiar na paz E disse Índio chegou Índio trouxe o castigo na paz Marecinha Azeite a Marecinha Marecinha Apaga a fumaça do revólver da pistola Manda a fumaça do castigo pra caixola Acende, puxa, prende, poça Vídeo que é castigo, vídeo que é fazer fulgada Na delegacia só tinha viciado e delinquente Cada um com o vítreo, um caso diferente Bate a teres paquiou o dono do barro Porque ele não vende a brinda fiado E o senhor bebeu whisky demais Acordou com o travesti e assassinou o coitado Um viciado, um enjogo, apostou a mulher Perdeu a posse, aí ela foi sequestrada Tanta ocorrência, tanta violência Que o índio não tava entendendo nada Ele disse o delegado pro mar, puxado E acendeu o da paz pra relaxar Mas quando foi dar um tapinha Levou o tapão violenta E o chute naquele lugar A criminalidade toma conta da cidade A sociedade foi a culpa das autoridades O casico oficial viajou pro Pantanal Porque a filha violenta é demais E o cachimbo da paz Todo mundo experimenta o cachimbo da floresta Dizem que é do bom Dizem que não presta Querem proibir, querem liberar E a polêmica chegou até o Congresso Tudo isso deve ser pra evitar a concorrência Porque não é Hollywood, mas é o sucesso O cachimbo da paz deixou o povo mais tranquilo Mas o pulo acabou Porque só tinha 80 quilos E o povo faltou Ih, eu tô toda enrolada, hein, gente Acontece a música Maresia Maresia Sente a maresia Maresia Na penitenciária Um índio fora da lei Conheceu os criminosos de verdade Que entrou no saí E voltando cada vez Mas perigosos pra sociedade Ai, compadre Borrou outro sorteio na prisão Reduzi a superlotação Todo mês Alguns mentes Tem que ser executados E o índio dessa vez Foi um Sorteado E tem hora Acalmar os outros presos Peraí Vamos fumar Um cachimbo da paz Eles pão caramba Ali o índio Até não poder mais E antes de morrer Ele pensou Essa triba é atrasada demais Eles querem acabar com a violência Mas a paz é contra E a lei E a lei É contra a paz E o índio Continua Põe Mas se você quer Comprar É mais fácil Que bom Hoje em dia Ele é vendido Pelos Peis Infantinos Que mataram Velho Índio E a prisão Maresinha Sente A maresia Apaga a fumaça Revolvendo a pistola A mão da fumaça Do castigo Pra caixão A gente puxa A gente passa A gente quer castigo A gente quer fazer fumaça A gente quer castigo Mate O prefeito Obrigada 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 A batalha Canta Tereza Rapaziada, muito barulho Muito barulho para a nossa amiga Eva, certo? Que isso, esse momento Faltou a noite com feijão? Eu pedi Muito barulho para a nossa amiga Eva É desse jeito, é desse jeito, família Que isso, as meninas estão boladas demais, hein?